Pillbox Trail de Lanikai Essa é sem dúvida a trilha com a melhor vista Vou mostrar um pouquinho É a Caí Lua lá, né? É Caí Lua pra cá E aí ele cai E aí E aí tem uma vista muito legal aqui tipo um vale as montanhas não vale porque não é cercado as montanhas é bonito não é uma trilha puxada apesar de ser um terreno mais acidentado vale a pena porque desde o início já tem essa vista